Música Olá queridos paroquianos, que Santa Bertina possa estar sempre nos abençoando e Nossa Senhora Imaculada Conceição, que alegria, o tempo passa, estamos aí há alguns dias, já estive com vocês falando aqui por esse meio de comunicação e hoje, mais uma vez, para realmente buscar aquilo que o Senhor nos dá, toda a fortaleza. Alegria a vocês, equipe, mais um acampamento, realmente dessa semente que está aí a produzir, então a alegria de estarmos levando essa palavra naquilo que o Senhor nos pede. Ide pelo mundo, tem que ser o meu discípulo, fazei, ensinai, e tudo isso naquilo que Ele nos oferece nesta unção. Me sinto feliz, porque eu faço parte dessa história e eu estou com você também nesse momento de oração. Então, perseverança, faça ao Senhor e nada te faltará. Na alegria, na tristeza, no sofrimento, a comunidade é como um casamento. Nas suas dificuldades, nós somos fortalecidos. Então, Deus te abençoe se você está na perseverança e participando. Então, faça pelo Senhor e, na graça de Deus, pedindo a Ele que esse dia chegue logo, que esse acampamento aconteça logo, para que mais frutos possam realmente estar aí para preencher a comunidade de Santa Bertila. A você que está no início, a você que chegou agora, a você que está aí nesse ânimo, você que participou dessa pausa também. Ficamos aí um ano sem o acampamento, mas ele está para acontecer mais uma vez. Então, parabéns pela perseverança e rezem. Vocês aí e eu aqui. E esse acampamento vai acontecer. Deus abençoe.